Neste domingo, dia 20 de junho, a seleção brasileira fez o seu segundo jogo pela Copa do Mundo da África do Sul. E como não poderia deixar de ser, toda a equipe do Diário Web foi às ruas de Rio Preto para conferir a movimentação da torcida. Estivemos no Zero Grau e na Avenida Alberto Andaló. Isso e muito mais você confere aqui no Diário Web. Quantas pessoas devem estar aqui hoje para essa partida da seleção? Então, a capacidade da casa é 300 pessoas sentadas, né? Então a gente trabalhou já com 100% vendido já, né? A gente está trabalhando com a venda de mesa, na verdade, da comida, que cada jogo é uma comida típica brasileira. O primeiro foi tema comida cardápio de boteco, o segundo comida típica brasileira e agora o último vai ser feijoada. The Grinks, Verde e Amarelo, tudo isso para não só a pessoa vir e ver o jogo, mas para criar um clima de Copa do Mundo, para as pessoas só sentirem na África praticamente aqui. Não só vir e assistir o jogo, e sim ter o entretenimento. Depois tem a banda que está animando todo mundo para as pessoas sentirem o clima mesmo da Copa. Nos dias de jogos da seleção, você teve que aumentar o seu pessoal? Você teve que contratar mais gente em virtude desses jogos? Então, a gente teve que trabalhar com a mesma quantidade de pessoas que a gente trabalha de final de semana, de sábado, que aí a casa sempre está 100% cheia, então a gente teve que trabalhar com essa capacidade, com toda a equipe completa. Você está todo paramentado, torcendo para o Brasil. O que você achou desse primeiro tempo da seleção? O Brasil mostrou aquilo que veio fazer na Copa. Falam de favoritismo de outros times, mas o Brasil sempre é o favorito. Hoje é 2x0 o Brasil, classificação adiantada, o Brasil primeiro da chave, estamos nas oitavas com certeza. Guilherme, qual foi a sua expectativa? Você gostou desse primeiro tempo? Podia ser melhor, mas hoje em dia todo mundo sabe jogar futebol, então 1x0 é goleada! O que a senhora está achando da seleção? Olha, você sabe, eu estou achando bom, porque o Brasil vai sempre devagar, mas nós vamos chegar lá. Ô Lucas, o que você está achando da seleção brasileira? Eu estou achando razoável, porque eu não concordei muito com a convocação do Dunga, mas estou pagando a língua porque o Brasil está ganhando todos os jogos, então se continuar ganhando... Murilo, o que você está achando do jogo do Brasil? O jogo está bom, só tem que tirar o Cacá e pôr o Júlio Batista. Dunga, tira o Cacá! Na sua avaliação, qual equipe que está bombando aí, que promete chegar na final? Infelizmente os hermanos, Argentina. Mas na final eles tremem para a gente. O que você está achando da seleção? Ah, está jogando mal, né? O Dunga não sabe convocar bem, sacou o Ronaldinho Gaúcho, o Ganso... É, brasileiro, com muito orgulho, com muito amor... Jorge, o que você achou desse jogo do Brasil e que o Brasil venceu a Costa do Marfim por 3 a 0? Foi um resultado justo, mais do que esperado e o Brasil, juntamente com o seu time todo, buscou um resultado com muita garra e jogando muito bem. Você esperava uma goleada de 3 a 1? Sinceramente não. Coloquei no bolão 1 a 0, falei vai ser sofrido, vai ser suado, mas confiava no Brasil. Mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos um resultado muito bom. Você achou merecida a expulsão do Kaká? Não! De maneira alguma. O que você achou dessa vitória do Brasil por 3 a 1 contra a Costa do Marfim? Foi muito emocionante, vitória muito bom, ótimo, os jogadores se dedicaram muito, foi muito bacana. Valeu a pena o jogo. Você esperava essa goleada? Não, esperava um jogo difícil, 1 a 1, 2 a 1 no máximo. E realmente o time surpreendeu, parece que encontrou o caminho. Estamos aqui com o torcedor Mário Brito, você assistiu o jogo do Brasil. O que você achou dessa goleada por 3 a 1? Maravilhosa, o time é muito bom, muito bom, muito bom. Luiz Fabiano só podia ter saído do São Paulo, é fabuloso, o cara é fabuloso, muito bom, muito bom. Você imaginava que fosse por 3 a 1? Eu imaginava 4 a 0, eu perdi o bolão, pô. Marcela, geralmente mulher não é muito chegada a futebol, você faz a diferença? Adoro futebol, assisto tudo, sou São Paulina Rocha, venho aqui assistir os jogos. Na sua opinião, qual foi o melhor jogador em campo? Luiz Fabiano, dois gols, arrasou, não tem outro. E vocês com essa vitória de 3 a 1, vocês acham que o Brasil vai para a final? Ah, para a final eu não sei, mas aqui vai para outra face, nós vamos. É o Diário Web na cobertura da Copa do Mundo da África do Sul. Ah, a Caixa do Mundo é nossa! A Caixa, a Caixa, a Caixa do Mundo é nossa!